A região ganhou uma rota turística chamada Montanhas e Sabores, a partir do trabalho da turma, que concluiu o curso de agentes de turismo rural oferecido pelo sistema Faeng-Senar, em parceria com o Sindicato de Produtores Rurais e Empresas da região. O grupo, formado por alunos dos municípios de Manhuaçu, Luizburgo e Caputira, concluiu a capacitação de seis meses durante essa semana. Um evento realizado no Artefato Gastropub marcou o encerramento do curso com o lançamento dos roteiros que buscam unir as três cidades e oferecer uma experiência completa aos visitantes. Empresários, parceiros e representantes das prefeituras e empresas apoiadoras acompanharam a cerimônia. No evento, foram apresentados também diversos produtos da gastronomia e do artesanato regional. A Rota Montanhas e Sabores tem roteiros que se dividem por Caputira, Manhuaçu e Luizburgo. As atrações podem ser aproveitadas em conjunto ou individualmente no turismo rural e de aventura. O foco e a determinação do grupo chamaram a atenção da instrutora Jordânia Mariano. Então, nós tivemos seis meses com a turma, uma semana por mês de treinamento. Cada semana foi um tema diferente e agora nós estamos no módulo seis, que é comercialização de produtos e negócios turísticos. Então, a gente promove um evento para a gente apresentar todos os resultados dentro do programa. Então, a gente conseguiu elaborar uma rota. Hoje, ela está com essa nomenclatura de Montanhas e Sabores. Tem até o material aí impresso. E dentro dessa rota, nós conseguimos trabalhar três roteiros, um de cada município. E tem potencialidade de desenvolver muitos mais. Mas a gente conseguiu trabalhar esses três. E a gente vai estar lançando material impresso. Tem um Instagram, que chama Circuito Montanhas e Sabores. Então, peço a todos para seguir lá, que lá tem muita novidade. Todo dia a gente está colocando alguma coisa nova. E com os potenciais. A gente conseguiu identificar o trabalho do pessoal que faz observação de aves. A gente associou com as experiências rurais, experiências em produção de cachaça, fazendas produtoras de café, que tem muito café especial aqui, fazendas maravilhosas. Então, a gente tem muita coisa para a gente apresentar aí dessa região, dessa micro região aí dos três municípios. Caputira, Lusburgo e Manhuaçu. Para aproveitar e ficar aí uma semana com opções nos três municípios. E que vai agradar desde o turismo de aventura associado ao turismo rural, até mesmo as experiências exclusivas do turismo rural. A vereadora Marilei do Carmo, da Câmara de Manhuaçu, foi uma das alunas. Ela explica que o foco principal do trabalho foi criar opções para os turistas se interessarem pela região e que tem vários destinos que ainda são pouco conhecidos. Foi uma experiência grandiosa, muito exitosa. Porque a minha participação nesse curso, meu objetivo, é estar descobrindo todos os atrativos do nosso município, não só do nosso município, mas dos municípios circunvizinhos, que é Luizburgo e Caputira, que fez parte desse curso, desse circuito que a gente está constituindo. Então, é uma experiência muito exitosa. E também possibilitar que a gente possa estar trazendo políticas para a área do turismo, para o nosso município. Porque até então a gente não tem uma rota turística. Então, com esse aprendizado, a gente pode proporcionar, através do conhecimento da teoria, e também conhecer esses atrativos. E possibilitar, realmente, que a gente possa construir no nosso município esse espaço turístico. Para o secretário de Cultura e Turismo de Manhuaçu, Silvério Afonso, a turma superou os desafios impostos pela pandemia e foi bem sucedida nos seis módulos desse programa que foi iniciado ainda no ano passado. Sem dúvida, momento de recomeço, pós-pandemia, a gente que viveu esses tempos tão difíceis, o turismo, a cultura, o setor de eventos foi o mais sacrificado, o mais prejudicado. Mas, felizmente, nós estamos aí num novo tempo. E ter esse curso, o que o Senar trouxe para a nossa região, mais uma vez, os agentes de turismo, realmente é a profissionalização, é a capacitação para que essas pessoas consigam, que a gente consiga explorar o turismo da nossa região, o turismo rural, o turismo de negócios. Então, isso é um momento feliz, é um momento de recomeço. É só agradecer, parabenizar. Realmente, são novos tempos, novos dias e a gente está muito feliz com tudo isso. O curso tem uma importância muito grande. Primeiro, que ele capacita as pessoas para atuar de forma profissional no turismo. O turismo, infelizmente, é visto de forma meio amadora e o turista hoje é diferente. Ele exige mais. E nós precisamos respeitá-lo. Uma pessoa que dirige, se desloca da sua residência, 300, 400 quilômetros, ele tem que ser respeitado. Ele precisa encontrar uma infraestrutura de atendimento, uma estrutura da cidade, ao que a gente está oferecendo. O artefato foi, na verdade, uma proposta de unir forças. É mais uma ferramenta, no caso, para a caputira, para o desenvolvimento social, econômico e cultural. Eu fui um dos cobradores da Isaura, que é uma grande amiga minha. Falei, Isaura, vamos fazer esse curso. Nós precisamos qualificar a nossa mão de obra. Enfim, é um curso que eu recomendo para as cidades da nossa região. Capacitem sua mão de obra. Tratem o turista com carinho, com respeito. Prestem um serviço de qualidade. E, com certeza, ele vai retornar e trazer mais pessoas. O curso de turismo rural, ele compreendeu os três municípios, Manhoaçu, Luizburgo e Caputira, onde nós desenvolvemos com os alunos. Nós desenvolvemos uma rota em conjunto entre esses três municípios. E, depois, cada município desenvolveu a sua rota. A rota desse curso ficou definida com o nome Montanhas e Sabores. E, de certa forma, a gente convida todas as pessoas aqui da nossa região para, junto, fortalecer e a gente desenvolver o turismo rural, que nós temos muito potencial turístico aqui nas nossas regiões. Nós visitamos vários atrativos. Nós desenvolvemos todo o material que vai ser divulgado nas redes sociais. Nas redes sociais das prefeituras, de cada um desses municípios. E tem muito lugar interessante para vocês visitarem. E a gente deixou também o circuito em aberto, porque tem vários outros empreendimentos que estão iniciando e vários outros estabelecimentos ainda que podem ser agregados a essa rota de turismo que foi criada nos três municípios. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto